Em uma terra repleta de maravilhas, existem locais que desafiam a compreensão humana, tocando o divino com seus mistérios envoltos em silêncio sagrado. Um desses lugares, o Monte da Transfiguração, emerge das páginas da história como um portal entre dois mundos, onde o véu que separa o céu da terra parece se dissolver por momentos etéreos. Este cenário serve de palco para um dos episódios mais enigmáticos e espirituais narrados no Novo Testamento, um encontro que desafia nossa compreensão. Visualize a cena, Pedro, Tiago e João, discípulos imbuídos de fé, mas ainda assim humanos, encontram-se seguindo Jesus em uma jornada ascendente ao topo de um monte. Com corações repletos de esperança e mentes tomadas pela curiosidade, eles mal podem antecipar o espetáculo divino que está prestes a se desdobrar diante de seus olhos. Ao atingirem o ápice da montanha, o inimaginável acontece. Jesus, o mestre e amigo que caminhava ao lado deles, transforma-se numa visão de pura luz celestial. Uma aura de divindade envolve seu ser, enquanto seu rosto e vestes irradiam com um esplendor que rivaliza com o próprio sol. E como se a própria natureza deste milagre não fosse suficiente para inundar os corações dos discípulos com admiração, dois vultos lendários da história espiritual, Moisés e Elias, materializam-se ao seu lado. Com a naturalidade de companheiros de longa data, eles engajam em uma conversa com Jesus, formando um elo transcendental entre o passado, presente e eternidade. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Revela Mateus 17, versículo 2, capturando a essência deste encontro sagrado. Agora imagine se eu lhe dissesse que essa montanha, esse teatro celestial de um dos mais profundos mistérios da fé, não guarda seus segredos apenas para Pedro, Tiago e João. Ela estende seu convite místico a todos nós, esperando que mergulhemos nas profundezas de sua história sagrada, para desvelarmos as verdades eternas escondidas em seu seio. Este evento, tão surreal quanto sagrado, é um convite para nos aventurarmos além da superfície, explorando as mensagens celestiais tecidas neste encontro divino que ressoa até hoje. Imagine por um momento, o cenário não é apenas um evento isolado de transformação e revelação divina. É um portal através do qual somos convidados a testemunhar um Jesus diferente daquele que caminha humildemente entre os homens, curando e ensinando. Nesse momento, ele se revela em toda a sua glória celestial, uma visão que transborda de divindade, iluminando a montanha com um esplendor que parece rasgar o véu entre o céu e a terra. E lá, lado a lado com Jesus, Moisés e Elias, figuras que atravessaram séculos, emergem como pontes entre as eras, dialogando com ele. Este encontro não é um mero acaso. É um poderoso testemunho da intrincada tapeçaria da história e profecias de Israel, tecida com fios de divindade e humanidade. Este momento sublime é uma afirmação de que Jesus não apenas faz parte dessa história, mas é o eixo central ao redor do qual toda a história e a esperança de redenção giram. Tão abruptamente quanto esse vislumbre do divino é concedido, ele se dissolve, a nuvem se dissipa, Moisés e Elias desaparecem e Jesus retorna à sua forma terrena. Mas o impacto desse encontro sagrado ecoa eternamente nos corações dos discípulos. Eles foram testemunhas da verdadeira glória de Jesus, uma revelação de sua essência como o divino Filho de Deus. Descendo da montanha, o trio de discípulos encontra-se num estado de perplexidade e reverência, seus corações e mentes turbilhonando com o que acabaram de testemunhar. Jesus, ciente da magnitude do que foi revelado e do impacto que isso teria, impõe-lhes um silêncio solene. Não deveriam compartilhar a visão celestial até que ele ressuscitasse dos mortos. Esta ordem envolta em mistério selou seus lábios, mas incendiou suas almas com perguntas e um anseio profundo por compreensão. O que significava aquela transfiguração? E o que Jesus quis dizer com sua ressurreição? Pedro, cujo coração sempre parece pulsar mais forte, com a urgência do momento, não consegue conter sua emoção e espontaneidade. Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele oferece, conforme registrado em Mateus 17, versículo 4. Neste gesto, talvez Pedro quisesse ancorar aquele momento celestial no tempo e no espaço, criando um monumento eterno àquela comunhão divina. Ele desejava eternizar a presença gloriosa que eles haviam testemunhado, talvez esperando prolongar a revelação e a comunhão com o divino. No entanto, enquanto Pedro ainda articulava seu desejo de capturar o inefável, um novo milagre se desdobra. Uma nuvem luminosa os envolve, e do seio dessa manifestação celestial, uma voz proclama, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Mateus 17, versículo 5. Esta voz, ecoando a afirmação divina feita durante o batismo de Jesus em Mateus 3, versículo 17, serve como um selo divino sobre a identidade e missão de Jesus. É uma declaração celestial que transcende o tempo e o espaço, reafirmando a Jesus não apenas como um mestre ou um profeta, mas como o Filho amado de Deus, o centro gravitacional da fé e da promessa de redenção. Conforme se afastavam da montanha, levando consigo a memória viva daquela visão celestial, Jesus reitera a importância de guardar segredo sobre o que viram até que ele ressurgisse dos mortos. Este mandamento destacava a transfiguração não apenas como um vislumbre da glória de Jesus, mas como um prelúdio da narrativa mais grandiosa que se desdobraria através de sua morte e ressurreição. Em obediência, os discípulos guardaram esse mistério em seus corações, ponderando sobre o profundo e ainda incompreendido significado de ressuscitar dos mortos, conforme narrado em Mateus 17, versículo 10. Esta reflexão sobre a ressurreição ecoa a história de Moisés, um homem de humildade pastoral, elevado por Deus para liderar os israelitas para fora da escravidão no Egito. Apesar de sua proximidade com o divino e seu papel crucial na história da salvação, Moisés também enfrentou a mortalidade humana. Por conta de um momento de desobediência, foi-lhe negada a entrada na terra prometida, vindo a falecer na terra de Moabe, como relata o livro de Deuteronômio. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34, versículos 5 e 6. A morte de Moisés, entretanto, não marca o fim de sua influência ou de seu legado. Ainda que sua jornada terrena tenha chegado ao fim, a presença de Moisés ao lado de Jesus na transfiguração serve como um poderoso símbolo da continuidade da missão divina, ligando o antigo pacto estabelecido através da lei mosaica ao novo, selado pelo sacrifício e ressurreição de Jesus. A inclusão de Moisés nesse momento sagrado reafirma a fé em uma história de salvação que transcende o tempo e a morte, oferecendo esperança e renovação contínua à humanidade. Ao atravessarmos as eras, chegamos à figura de Jesus, o fulcro sobre o qual gira o amor e a salvação divinos. Ele se destaca não apenas como um mestre ou milagreiro, mas como a encarnação viva da graça e verdade prometidas por Deus. Em contraste com Moisés, que nos foi dado como o arauto da lei divina, Jesus personifica a graça suprema, trazendo à humanidade uma nova aliança fundamentada não em estatutos gravados em pedra, mas no coração compassivo de Deus. A transfiguração nesse contexto tece um elo sublime entre o antigo e o novo, entre a lei de Moisés e a graça de Cristo, num encontro onde o tempo e a eternidade se entrelaçam. A presença de Moisés ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração não é meramente simbólica. Ela sublinha a continuidade ininterrupta do plano divino de salvação. Por meio dessa união sagrada, a lei divina encontra sua plenitude na graça redentora de Jesus, iluminando o caminho da humanidade para além dos limites do que foi escrito, para o que foi vivido, amado e sacrificado. Elias, outro pilar da fé, cuja vida foi marcada por desafios titânicos contra a idolatria que envenenava Israel sob o reinado de Acabe e Jezabel, também compartilha esse momento transcendental com Jesus. Profeta de fogo e fervor, Elias simboliza a paixão indomável de Deus pela verdade e pela justiça, clamando pelo retorno do povo à fidelidade. A sua presença no monte reforça a mensagem de que o chamado à conversão e à renovação espiritual continua tão vital quanto sempre foi. Mas afinal, o que é a transfiguração? E o que ela significa? Este evento, este ponto de inflexão no ministério de Jesus, é muito mais do que uma mera mudança de aparência. É um testemunho poderoso da sua natureza divina e do seu papel singular na história da salvação, uma ponte entre Deus e a humanidade. Neste momento, Jesus revela sua glória divina, um vislumbre do poder e majestade que normalmente estão velados à vista mortal. Ele demonstra que não está apenas conectado a Deus, mas é a própria expressão de Deus, continuando e cumprindo o trabalho iniciado por Moisés e Elias. Para Pedro, Tiago e João, aquele momento ímpar no monte da transfiguração não foi apenas uma experiência transcendental. Foi uma confirmação inabalável de suas crenças e uma promessa das maravilhas divinas que ainda estavam por vir. Este evento, gravado em suas almas, serviu como uma bússola espiritual, orientando-os através dos desafios e incertezas para um futuro repleto da presença e da glória de Deus. Nas Escrituras, as montanhas emergem não simplesmente como formações geológicas imponentes, mas como espaços sagrados onde o céu e a terra convergem em momentos de profunda transformação e revelação. Altas e majestosas, elas simbolizam uma proximidade física e espiritual com o divino, atuando como cenários para encontros entre Deus e humanidade que alteram o curso da história. O Monte Sinai é emblemático dessa interseção sagrada, onde Moisés recebeu os dez mandamentos diretamente de Deus. Este não foi um mero evento legislativo, mas o estabelecimento de um pacto eterno que moldaria o etos moral e espiritual do povo de Israel. Da mesma forma, o Monte da Transfiguração, ao se tornar palco da manifestação gloriosa de Jesus, reforça essa tradição de montanhas como locais de encontro divino. A transfiguração de Jesus nessa montanha sagrada carrega múltiplas camadas de significado, confirmação divina. A voz celestial que proclama Jesus como o amado Filho de Deus atesta de forma inequívoca a sua identidade sagrada e a autoridade de seus ensinamentos. Esse endosso divino serve como um selo de autenticidade sobre a missão e mensagem de Jesus. Lugar de revelação Tal como o Monte Sinai foi o cenário para a entrega da lei a Moisés, a montanha da transfiguração se revela como um espaço onde uma compreensão mais profunda da natureza e da missão de Jesus é desvelada aos discípulos. Eles são testemunhas de uma visão que transcende o conhecimento anterior, mergulhando no coração do propósito salvífico de Jesus. Continuidade A aparição conjunta de Moisés e Elias ao lado de Jesus estabelece uma ponte indelével entre o Antigo e o Novo Testamento, sublinhando a continuidade do plano divino de redenção. A presença dessas figuras proféticas ao lado de Jesus simboliza que ele não veio abolir a lei ou os profetas, mas para cumprir e trazer à plenitude as promessas e previsões tecidas ao longo da história da salvação. O Monte da Transfiguração não foi escolhido ao acaso. Ele se ergue como um marco na narrativa da redenção, simbolizando o ponto de inflexão na missão de Jesus. Este Messias, prometido ao longo de séculos de expectativa, veio como o sacrifício final para erradicar os pecados do mundo, construindo uma ponte sobre o abismo que separava a humanidade de seu Criador. A transformação de Jesus naquele monte não foi apenas um espetáculo de luz e glória. Foi um vislumbre concedido a Pedro, Tiago e João do esplendor eterno de Jesus, uma revelação de sua divindade que preexistia à sua encarnação e que prevaleceria eternamente após sua ressurreição. Este episódio pode muito bem ser o cumprimento da promessa de Jesus, mencionada em Mateus 16, versículo 28, de que alguns de seus discípulos testemunhariam sua glória real antes de experimentarem a morte. A narrativa bíblica, embora não detalhe a conversa entre Jesus, Moisés e Elias, sugere um diálogo de significado transcendental. Lucas nos diz que eles apareceram em esplendor glorioso discutindo a partida de Jesus que ele estava prestes a realizar em Jerusalém. Este diálogo celestial entre Jesus e estas figuras proféticas do passado não é um mero encontro. É uma ponte entre as profecias e esperanças do Antigo Testamento e sua consumação no Novo. A transfiguração marca um momento de transição crítica, onde o passado e o presente se fundem na pessoa de Jesus, revelando-o como a articulação central do plano divino de salvação. Este encontro no Monte da Transfiguração não apenas solidifica a identidade de Jesus como o Messias, mas também prenuncia a jornada dolorosa que ele empreenderia em Jerusalém. A conversa sobre sua partida não se refere meramente a um evento físico, mas ao cumprimento de sua missão redentora através do sofrimento, morte e ressurreição. Após o espetáculo divino no Monte da Transfiguração, onde a divindade de Jesus foi irrefutavelmente revelada diante de Pedro, Tiago e João, o grupo retorna ao mundo terreno, deixando para trás o pico sagrado de revelação para se reunir com os demais discípulos. A descida não foi apenas uma mudança de altitude, mas um retorno ao teatro da humanidade, onde a complexidade da existência aguardava com seus desafios e dores. O ar, ainda vibrando com o rescaldo daquela visão celestial, estava agora carregado de expectativa e admiração, enquanto os três discípulos escolhidos digeriam a magnitude do que haviam presenciado. Ao se aproximarem do sopé da montanha, eles se deparam com uma cena que contrasta drasticamente com a tranquilidade divina do cume. Uma grande multidão os cercava, incluindo professores da lei, em meio a uma disputa com os discípulos restantes. Essa transição da montanha para o vale serve como um poderoso simbolismo da missão de Jesus. Uma passagem da revelação divina para a realidade terrena, marcada por conflitos, sofrimentos e a constante necessidade de cura e ensino. A transfiguração, embora um pico de revelação da divindade de Jesus, antecipa também o vale de sofrimentos que ele deveria atravessar. A descida da montanha reflete a jornada de Jesus em direção aos desafios mais árduos de sua missão terrena, culminando em seu sofrimento, morte e finalmente ressurreição. Longe de ser uma retirada da sua natureza divina, essa descida simboliza a plena encarnação de Jesus em sua missão redentora, uma demonstração do amor divino que se humilha para tocar e transformar as realidades mais dolorosas da condição humana. Diante dos desafios que o aguardavam, incluindo o encontro com o menino possuído por um demônio, Jesus não se afasta da sua missão, mas, pelo contrário, começa a preparar seus discípulos para o que está por vir, falando mais abertamente sobre seu sofrimento, morte e ressurreição iminente. A transfiguração, longe de ser meramente um espetáculo de esplendor divino, serviu como um prelúdio poderoso e uma preparação para os eventos cruciais que estavam por vir na missão de Jesus. Nesse ponto de inflexão, Jesus inicia uma conversa profundamente séria e reveladora com seus discípulos, explicando que era necessário chegar a Jerusalém para enfrentar sofrimentos inimagináveis nas mãos dos líderes religiosos, ser morto e, crucialmente, ressuscitar no terceiro dia. Essa revelação não foi apenas uma antecipação do sofrimento, foi uma afirmação de vitória, uma garantia de que o sofrimento teria um propósito e culminaria na redenção. Este vislumbre momentâneo de glória divina na transfiguração funcionou como uma luz de esperança, um lembrete da vitória definitiva que viria mesmo diante das adversidades mais sombrias. Jesus, neste ato, reafirmou sua identidade e missão como o Messias prometido, aquele que viria não apenas para cumprir as Escrituras, mas para oferecer a salvação definitiva à humanidade. Este evento vincula de forma indelével o ministério de Jesus ao cumprimento das promessas antigas, das profecias e da lei, revelando a plenitude do amor de Deus de uma maneira nunca antes vista. A narrativa de Mateus 17, do versículo 1 ao 11, é um elo de ligação que tece juntos os fios da história da salvação, desde as experiências de Moisés e Elias com Deus até a revelação suprema de Jesus Cristo. As montanhas, símbolos de transcendência e revelação divina nas Escrituras servem mais uma vez como o cenário para um encontro transformador com Deus. Assim como Moisés recebeu a lei no Monte Sinai e Elias experimentou a presença divina no Monte Oreb, Jesus escolhe uma montanha para desvelar sua glória e preparar seus discípulos e, por extensão, toda a humanidade, para o ápice de sua missão redentora. Moisés e Elias, figuras emblemáticas do Antigo Testamento, emergem no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus, cada um representando facetas fundamentais da tradição judaica. Moisés, o portador da lei, e Elias, o protótipo do profeta ardoroso e combatente da idolatria. Sua presença conjunta com Jesus não é meramente simbólica, mas profundamente significativa, revelando Jesus como o ponto de cumprimento tanto da lei quanto dos profetas. A lei, representada principalmente pela Torá, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, é uma tapeçaria complexa de história, profecia e mandamentos divinos entregues ao povo de Israel por intermédio de Moisés. No entanto, a função da lei vai além de um conjunto de regras a serem seguidas. Ela atua como um espelho, refletindo a pecaminosidade e as falhas da humanidade, destacando assim a universal necessidade de redenção. É um sistema que, apesar de sua santidade e justiça, aponta para a impossibilidade de cumprimento perfeito por qualquer ser humano, sublinhando a lacuna intransponível entre a humanidade e a santidade divina. Em sua essência, a lei foi estabelecida não apenas como um fim em si mesma, mas como um tutor que guia a humanidade para Cristo. Paulo, em Romanos 10, versículo 10, captura essa verdade com clareza, porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Isso não implica na obsolescência da lei ou em sua rejeição. Pelo contrário, significa que o propósito maior da lei é cumprido em Jesus. Ele não veio para abolir a lei, mas para completá-la, para viver em perfeita obediência a ela, cumprindo cada mandamento e profecia, e assim, tornar-se o caminho pelo qual a humanidade pode ser reconciliada com Deus. Em Cristo, as exigências e as sombras da lei encontram sua verdadeira substância. Ele é a encarnação do amor divino, a perfeita expressão da justiça de Deus e a resposta final à profunda necessidade humana de salvação. As antigas profecias encontram nele seu cumprimento e a esperança de redenção prometida através da lei e dos profetas é realizada. Através da vida, morte e ressurreição de Jesus, a aspiração máxima da lei, a restauração do relacionamento entre a humanidade e Deus foi gloriosamente realizada. Jesus não apenas cumpriu os preceitos da lei em sua totalidade, mas também trouxe à fruição as profecias do Antigo Testamento, selando o desígnio divino de redenção com sua própria existência. A narrativa bíblica, particularmente no Antigo Testamento, é repleta de profecias que antecipam a chegada de um Messias. Essas profecias, distribuídas ao longo de centenas de anos, atuam como estrelas numa constelação, apontando para o advento de um evento singular na história da humanidade. A vida de Jesus, tal como registrada no Novo Testamento, une esses pontos proféticos numa imagem coesa, revelando de forma inequívoca o plano divino de salvação. Uma das mais notáveis profecias, oriunda do profeta Isaías, antecipou com impressionante precisão tanto o nascimento virginal do Messias quanto os seus sofrimentos vicários. Isaías, séculos antes da encarnação de Cristo, descreveu com palavras tocantes o sacrifício expiatório que o Messias enfrentaria, uma previsão que encontra eco profundo em Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essas palavras não apenas prenunciam o sofrimento que Cristo suportaria em nosso favor, mas também destacam a natureza substitutiva e redentora de sua morte. A transfiguração de Jesus emerge nas Escrituras como um marco indelével, uma janela aberta para o divino, revelando a essência e o destino glorioso de Cristo. Este evento singular ofereceu aos discípulos e a nós, através das gerações, um vislumbre da realidade celestial, antecipando o esplendor que Jesus possuiria após sua ressurreição e a majestade que será plenamente manifestada em sua segunda vinda. Mais do que um mero ato milagroso, a transfiguração se destaca como uma revelação profunda, uma promessa viva do futuro Redentor que aguarda a criação sob o reinado do Salvador. Neste momento transcendental, a natureza divina de Jesus foi desvelada em esplendor celestial, oferecendo aos discípulos uma antecipação do estado ressuscitado de Cristo e prenunciando a glória de sua segunda vinda. Essa revelação não é apenas um testemunho da divindade de Jesus, mas também uma garantia do cumprimento final de todas as promessas divinas. Um mundo inteiramente transformado, banhado na luz da glória de Cristo. A presença de Moisés e Elias durante a transfiguração, simbolizando respectivamente a lei e os profetas, não foi coincidência. Ela reforça a mensagem de que Jesus é o ponto de convergência de toda a revelação divina, o cumprimento vivo das profecias e esperanças sedimentadas ao longo da história de Israel. Através dele, a narrativa da redenção encontra sua realização e seu sentido mais pleno. A declaração divina que ressoou do céu, este é meu Filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Mateus 17, versículo 5, não apenas consolida a missão terrena de Jesus sob a chancela do amor e aprovação divina, mas também estabelece um imperativo para todos nós. Esse endosso celeste não só reafirma a identidade singular de Jesus como o Filho de Deus, mas também nos instrui de forma clara e inequívoca a escutá-lo. Esta ordem é um convite e um mandamento para reconhecermos a voz de Jesus como a autoridade máxima, guiando-nos à verdade, ao amor e à vida plena. Em meio ao ruído incessante e às distrações que povoam nosso mundo, a transfiguração de Jesus emerge como um convite solene à introspecção e ao foco. Ela nos desafia a elevar os ensinamentos e as palavras de Jesus acima do clamor cotidiano, reconhecendo-o como a palavra viva, a nascente de toda verdade e sabedoria. Ao responder a esse apelo, não estamos apenas escolhendo uma direção espiritual, estamos nos alinhando com o propósito divino, tecendo nossas vidas na verdade que transcende tempo e circunstância. A transfiguração se apresenta como um farol de esperança, lançando luz sobre o caminho que os crentes são chamados a seguir. Ela não somente nos assegura do esplendor futuro reservado àqueles que permanecem fiéis, mas também reitera a posição singular de Jesus no desígnio da redenção. Este evento histórico nos motiva a afirmar nossas existências nos alicerces dos ensinamentos de Cristo, pois ao fazê-lo, ancoramos nossas vidas na rocha que é imune às tempestades do tempo e da mudança. Ao mergulhar no significado profundo da transfiguração, não estamos meramente recordando um episódio do passado. Estamos nos sintonizando com a essência do amor e do propósito divinos que ressoam através da história.